Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer já está no Rio de Janeiro, onde participa de uma série de encontros sobre as Olimpíadas. A repórter Carolina Rocha traz os detalhes para a gente. O presidente em exercício Michel Temer chegou aqui no Parque Olímpico por volta das 10h30 da manhã. Agora ele está em reunião com o Comitê Olímpico Internacional, com o presidente Thomas Barr do comitê, e o Comitê Olímpico Brasileiro, com o presidente Carlos Arthur Nuzman. Depois, Michel Temer vai visitar arenas esportivas aqui do Parque Olímpico, que receberam investimentos do governo federal, como o Estádio de Esportes Aquáticos e a Arena do Handball, mais conhecida como Arena do Futuro. Depois disso, Michel Temer se reúne com ministros que acompanham a visita de pastas que estão envolvidas com a organização do evento, como o Ministério da Saúde, Ministério da Defesa e, claro, o Ministério do Esporte. Ao todo, os investimentos do governo federal aqui no Parque Olímpico somam mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de instalações esportivas. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Voltamos a falar agora com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações do Palácio do Planalto aqui em Brasília. Oi, João Pedro. Oi, Daniele. Bom, o seguinte, o ex-presidente americano, Jimmy Carter, que governou os Estados Unidos entre 1977 e 81, também ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2002. Ele escreveu uma carta ao ministro da Transparência, Fiscalização e Controle do Brasil, Torquato Jardim, em que afirma o seu apoio pela nomeação de Torquato Jardim para o cargo. E também disse que tanto ele, o ministro, quanto o presidente em exercício, Michel Temer, têm o seu apoio na frente do governo do Ministério. O ex-presidente dos Estados Unidos também diz aí, abre aspas, que o cargo, o compromisso de Torquato com o cargo é vital para o exercício, para salvaguardar os valores democráticos do Brasil, fecha aspas. A gente explica aí, Torquato Jardim faz parte de um grupo criado pela Fundação Carter, do ex-presidente americano, Jimmy Carter, para fiscalizar aí a eficácia da Carta Democrática Interamericana. Esse grupo também oferece aí assistência técnica para a realização de eleições e também em favor do livre exercício dos direitos políticos, isso em vários países do continente americano. Daniel, mudando um pouco de assunto, o governo federal vem estimulando ao longo dos últimos anos o consumo de lâmpadas mais eficientes, lâmpadas que consomem menos energia, como, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED. Por isso, desde 2012, essas lâmpadas incandescentes, que são aquelas que consomem mais energia, elas vêm sendo retiradas do mercado aos poucos. E agora, a partir do dia 30 de junho, elas deixarão de ser comercializadas. E aí as opções passam a ser, como eu falei, essas lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED. A lâmpada fluorescente, por exemplo, ela pode gerar uma economia de até 75% em relação às lâmpadas incandescentes. Já com a lâmpada de LED, a economia pode ser até maior. Tem um potencial de economia de até 85% em relação àquelas mais antigas. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.